Agora nós vamos recarregar o cartucho HP-22, que é o colorido. O procedimento é o mesmo para os cartuchos dessa linha. Então, se você tem qualquer outro cartucho colorido, o procedimento vai ser o mesmo. Primeira coisa, como fizemos no preto, vamos retirar a etiqueta. Reserva a etiqueta. Agora nós temos que identificar o orifício da cor. Bem, vamos começar identificando o orifício azul. Eu já sei que esse aqui é o azul. Coloco a ponta de um palitinho de dente, ou qualquer outro palitinho, bem devagar. Não insira o palitinho até o fundo, só na pontinha, para verificar a cor. Você verifica que é o azul. Pegue a tinta azul. Mas antes de recarregar, você tem um outro procedimento. O cartucho colorido tem uma peculiaridade. Sempre sobra um pouquinho de outra cor. Por exemplo, pode ter acabado o azul, mas pode ter amarelo ainda. Pode ter vermelho. Pode ter acabado o amarelo, mas pode ter azul ainda. Enfim, sempre sobra um pouquinho de cada cor. E é aí que o seu pressurizador vai ser muito importante. É com ele que você vai retirar o restinho de tinta que tem no cartucho e fazer uma recarga completa. Bem, encaixe o pressurizador, como foi mostrado anteriormente no caso do preto, e retire a tinta, toda a tinta que houver dentro do cartucho. Não se preocupe. Você vai realmente desperdiçar esse pouquinho de tinta. Mas é tão barata que vale a pena. É melhor do que durante a recarga você correr o risco de uma cor contaminar a outra. Isso acontece porque quando você está recarregando, sem querer você pode vazar a tinta. Por exemplo, você está carregando o azul e a tinta pode vazar e cair no vermelho. E pode acontecer com qualquer uma dessas cores. Então, muito cuidado para isso não acontecer. E retirando o restinho de tinta, vale a pena, porque a tinta é tão barata. Então, vamos recarregar o azul. Como foi feito no preto, a mesmíssima coisa. Coloque dois centímetros da agulha. Vá colocando a tinta bem devagar, lentamente, sem pressa. Se vazar, não se assuste. Como você está fazendo isso muito devagar, se vazar, você para, evita que a tinta vá para o outro lado, inclinando um pouco o cartucho, e seca o excesso de tinta. Vamos verificar, por precaução, a cor aqui de cima. Viu? Vermelho. Vermelho. Por precaução, vamos verificar aqui do lado. Amarelo. Vamos, então, colocar o amarelo. Cuidado para não confundir, porque o amarelo é um amarelo muito parecido com o vermelho. Mas ele é amarelo, está vendo? Olhando na seringa, parece até que é vermelho.